Previsões para Ana Rikma, gente. Hoje é segunda-feira, dia 27 do 11, né? E o meu mundo espiritual tá pedindo muito pra poder ajudar a Ana Rikma, pra poder alertar. E o que eu puder fazer na minha espiritualidade, pra poder defender ela com a minha espiritualidade, mesmo que seja com alertas, eu vou fazer. Ana Rikma, aqui eu não vejo as coisas boas pra você. Mais uma vez eu tô na alertar. Eu vejo espíritos obsessores, tá? Aonde vai perturbar esse seu ex-marido. E eu vejo esse moço correndo, eu vejo esse moço desesperado. Eu vejo um segurança seu correndo perigo. Eu vejo você e seu filho correndo perigo. E nada acabando bem. Nada acabando bem. Então aqui, eu quero passar pra Ana Rikma, pra que ela possa resguardar a vida do filho dela. Resguardar a vida dela. E que algum segurança aqui pode estar correndo perigo também. Pra arredondar até a segurança. Porque eu vejo até um segurança aqui correndo perigo. Eu vejo arma de fogo e eu vejo correria, gritaria. E mais uma vez eu torno a ver sangue. Eu tô alertando, né? Já tem um bom tempo e eu preciso alertar de novo. Infelizmente. O Alexandre de Correia, né? Eu vou fazer um apelo, um pedido aqui, né? Ao Inhalo Orixá. Ao cuidador dele, né? Orientador espiritual. Seja um pai de santo, né? Pra que possa, né? Ajudar esse moço. Porque eu vejo esse moço aqui com muitos espíritos obsessores. Odiando ele. E eu vejo, infelizmente, ele tentando algo contra ele. Contra a vida, né? Da Ana Hickman também. E também vindo a tentar algo contra ele. Ou ele vindo a ser até preso. Ele precisa de ajuda no mundo espiritual. Porque eu vejo ele vindo a ser preso. E tentando algo contra a vida dele. Então, eu peço aí, né? Nós temos aí vários orientadores espirituais. Mentores espirituais. Que estão do lado dele. Perto dele. E que são pessoas, né? Do santo. Filhos de santo. São pais de santos. Então, pra que vocês possam ajudar. Pra que vocês possam ajudar. A minha espiritualidade tá muito aguçada, né? E pedindo pra poder ajudar ele. São seres humanos. O que ele tiver que pagar, ele vai pagar nessa terra. Mas, fora isso, eu acho que o mundo espiritual está aí. Pra poder ajudar as pessoas. Que Deus possa abençoar vocês aí. E nessa boa caminhada aí. Que dê tudo certo. Infelizmente, Rio Grande do Sul. Alerta para o Rio Grande do Sul. Gente. Esses meses agora, né? E pra o ano de 2024. O que eu vejo com as cidades do Rio Grande do Sul. São sete cidades. Sete cidades no Rio Grande do Sul. Onde elas vão ser sugadas. Pelo solo. Pela terra. Elas vão ser engolidas. Tá? Uma, duas dessas cidades. Vai ser por água. E cinco vai ser pela terra mesmo. Rachaduras. Buraco. Puxando. Tá? E eu falo com vocês que a espiritualidade manda um alerta. Pra não ignorar esses sinais. Porque eu vejo mais de. Escutem o que eu vou falar, tá? Muito sério. Mais de seiscentas pessoas. Numa história nunca vista. Onde elas vão ser movimentadas e puxadas. Sugadas. Eu vejo muita lama. Muito barro. E essas pessoas soterradas. Soterradas. Em prédio. Casas. Carros. Vai ser algo assim nunca visto na história. No nosso Brasil. A minha espiritualidade hoje. A avó pediu pra eu poder alertar vocês aí. Gaúchos do Rio Grande do Sul. Atenção. Dupla sertaneja. Eu vejo aqui. Dupla sertaneja. Infelizmente. Pros próximos dias. E até os próximos meses. Dezembro, janeiro aí. Correndo perigo. Acidente de carro. Ou algo muito ruim vindo a acontecer. Peço pra que essas duplas sertanejas. Tenha cuidado ao sair dos shows. Tá bom? Porque eu vejo algo aqui acontecendo. Ou vocês saem de balada. Alguma coisa. Festa. Comemoração. Peço pra vocês terem cuidado. Tá? A Xé aí. Fica um aviso da Vó Baiana pra vocês. Alerta ao Brasil. E as mãezinhas do nosso Brasil. Em novembro de 2022. Vó Baiana disse aonde seria a pandemia nos seres humanos. Ela falou que seria um vírus alojado nos pulmões. E de fato é o vírus da China. Que está sendo alojado nos pulmões. Logicamente não precisava falar, né gente? Que viria da China, do Japão. Porque isso já era nítido, né? Agora que o vírus viria do corpo de um lugar. É acerto assim. Correto de Vó Baiana. A única vidente que acertou um acerto tão fenomenal como esse. O vírus vinha do pulmão. Está aí para todo mundo ver. Vocês vão ver aí. E realmente a Vó Baiana falou. Agora o que eu peço para as mãezinhas do nosso Brasil. Para comprar nebulizadores. Nebulizadores e soros fisiológicos. Com datas de validade. Com prazo mais para frente. Porque o que eu estou vendo aqui. A gente vai precisar sim de nebulizadores em casa. Por favor mãezinha. Cuide dos bebês de vocês. Cuide dos filhos de vocês. A qualquer sintomas. Tá? Não fiquem em casa. Porque o vírus já está aqui no nosso Brasil. Que Oxalá. Possa cuidar da nossa humanidade. Axé. A Vó Baiana. Parem de ser carente demais, mulheres. Parem de ser carente demais. Parem de achar que a vida de vocês gira em torno de amor. De homem. Ai, meu primeiro encontro. Ai, ele está me chamando de linda, de bela. Será que você não tem espelho em casa? Será que você não sabe que você é linda? Que você é bela? Hã? Tem espelho em casa. Hã? Agora, outra coisa. A história da Ana Hickman. A vó viu e a vó falou. O que iria acontecer. Que esse moço não iria aceitar dar o divórcio. Agora, ele está querendo mudar as coisas. Ele está querendo falar que a mulher era uma bêbada. Que a mulher vivia bebendo. Que com a garrafa de vinho, ela se tornava uma bêbada agressiva. Muitas mulheres estão aqui na minha live e estão apanhando de homens, estão se sujeitando a deitar com o homem a hora que ele quer, no momento que ele quer. E psicologicamente, essas mulheres estão abaladas. Vocês precisam ter força. Vocês precisam realmente lutar para poder sair dessa situação. Uma situação onde um homem não me respeita, uma situação onde um homem me agride verbalmente ou fisicamente, não existe amor. E eu estou vendo mulheres aqui na minha live. Eu estou vendo mulheres aqui na minha live. Homem que me agride, que me chama de gorda, de feia, de velha. Isso não é um homem, é um lixo. É um lixo. Porque o ser humano vai olhar para outro ser humano. E chamar um ser humano assim, não são seres humanos. Embora na hora da raiva a gente chamar alguém de uma grela, seca dos infernos aí, sem bunda, sem peito, cabo de vassoura. A gente chama mesmo. Na hora da raiva a gente chama mesmo. Mas é porque a gente também escuta, né? Então se a gente escuta na hora da raiva, a gente também fala. Mas, eu estou falando é de casamento. Eu estou falando é de essência. Eu estou falando é de você, que passa aí, sendo que lava, cozinha, que está cuidando do cara na hora que precisa. E ele está aí chamando você, sua gorda. Né? Horrorosa. Está velha, olha a cara. Está parecendo uma velha. Sério? Sério? É? É? Entendi. Entendi. Tá? Então o que você tem que fazer, vó? Minha querida, você nasceu com esse homem? Você nasceu com esse homem? Tu nasceu sozinha com a tua mãe. Cadê a tua mãe? Ela morreu. Amor. Está no cemitério. Cadê a tua mãe? Está viva, mas está na casa dela. Então pronto. Tchau. Está na hora de vocês, mulheres, se amarem mais. Está na hora de vocês, mulheres, se amarem mais. Se valorizar mais. Se precisar ir na delegacia e fazer um B.O., faça como a Ana Riqui, faça o B.O. A Lei Maria da Penha, que foi criada por uma nordestina, não foi criada para não fazer nada. Foi criada para defender vocês, para ajudar vocês. Eu quero lá saber de homem que não vai me valorizar? Eu quero lá saber de homem que não me enxerga como tem que me enxergar? Eu estou fora. O problema é dele. E aqui na minha live hoje nós estamos nessa situação. Proteção e comunhão amorosa. Pessoas aqui no mundo espiritual, tá? Pessoas que têm aqui mediunidade na minha live. Pessoas que têm mediunidade, pessoas que são sensíveis, pessoas que têm sensibilidade, pessoas que têm axé, que nasceram, você ainda não vai poder estar dentro da minha religião e não estão. Talvez algumas pessoas aqui estão fora da religião, já andaram dentro da religião e tudo, mas estão fora. E essas pessoas aqui, tá? A espiritualidade chamando vocês, convocando vocês. Banho de sete ervas. Guiné, arruda, alecrim, hortelã, manjericão, sálvia, folha de louro, pra vocês poderem caminhar, pra vocês poderem andar. Tem pessoas aqui que são filha de Oxu. Precisa ir num rio tomar um banho. Não tô mandando vocês ir numa cachoeira nadar, se vocês não sabem nadar não, tá? Não sabem nadar, molhe os pés. Eu não arrisco em cachoeira. Eu chego lá e molho meus pés, pego a água assim, molho meu rosto, minha cabeça, tá ótimo. Tá? Eu não me arrisco. Tá? Então aqui tem pessoas banhando aqui nas águas de Oxu. Água doce. Tá? Tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto